Nós todos sabemos que um dos fundamentos da democracia é a participação. A nossa Constituição Federal de 1988 assumiu claramente esse postulado, ao falar que democracia é participativa e representativa. Ou seja, nós elegemos todos os nossos representantes e temos o dever, o Estado tem o dever, de permitir a participação do cidadão perante a administração pública, acompanhando a utilização dos recursos que são nossos, o cidadão que contribui com os impostos. Esses conceitos nós precisamos viabilizar na prática, senão eles são conceitos vazios. Baseado nisso, nós abstraímos da ideia do ombudsman clássico sueco, a ideia da ouvidoria pública. Ou seja, estabelecemos aqui no Brasil mecanismos que facilitem a participação do cidadão perante a administração pública, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. O ombudsman significa representante, representante da pessoa. É a pessoa que vai dentro da administração pública agir em nome do outro. Ele vai procurar formular para a administração as demandas, as queixas, as reclamações, as sugestões para que o poder público, o administrador público, se aproveite dessas informações, que são preciosas, no próprio poder de decisão da administração. Essa é uma ideia básica da ouvidoria brasileira, que nós vamos formulando continuamente. Desde 1990, mais precisamente, 89, com a formulação do Código de Defesa do Consumidor, depois da sua aprovação, nós temos identificado esses mecanismos de apropriar a informação, as demandas que o cidadão apresenta, no processo de decisão das instituições públicas e privadas. Essa percepção do trabalho do ouvidor, como esse ente, essa entidade, que vai traduzir as manifestações do cidadão dentro da administração pública, tem se fortalecido em nosso país. Na nossa história, nós percebemos claramente essa evolução. Hoje, com a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo, nós conseguimos, na administração pública paulista, e isso foi uma referência para todos os outros governos, porque ela é de 1999, ela foi pioneira nesse processo, estabelecendo um sistema de ouvidorias, nós conseguimos, com a lei, estabelecer mecanismos de fortalecimento dos direitos do usuário, que são informação, qualidade e controle. Com a ouvidoria pública, nós estamos trabalhando cada vez mais no fortalecimento desses conceitos, mas não é fácil. A administração pública, em qualquer que seja ela, resiste ao trabalho do ouvidor, porque nós não estamos acostumados, no nosso país, a entender, a, na prática, traduzir essas manifestações constantes, diárias, que os cidadãos apresentam para a administração. Muitas vezes, você tem exemplos de administradores que resistem, achando que o que o ouvidor está trazendo é só problema, que o ouvidor cria problemas. Na verdade, o ouvidor é um termômetro. Ele simplesmente aponta onde existe esse problema, em que situações nós precisamos aperfeiçoar. Isso é um dado importantíssimo, valoroso para o gestor público, porque ele vai conseguir direcionar as suas decisões com base, com fundamento, nas demandas que o cidadão apresenta. Assim, eu posso fazer a alocação de recursos, não porque eu imagino que tal área esteja necessitando, mas, na verdade, eu tenho dados fáticos que comprovam que aquela área precisa de mais recursos porque o cidadão está reclamando. Então, é fundamental esse encontro das demandas que a ouvidoria recebe e o poder de decisão do gestor, para que ele compreenda exatamente como o seu trabalho, a sua ação está sendo percebida por aquele que é o mais importante de toda essa estrutura, que é o cidadão. Repito, é aquele que paga todos os impostos, é aquele que mantém a administração pública e é a ele que nós temos que prestar constantemente informações, prestar contas do que nós estamos fazendo, porque os recursos são públicos. Esse é um processo de construção contínua, assim como a democracia. O processo de construção da democracia, como disse, passa pela participação, pelo processo de conhecimento das demandas que nós temos que atender. Então, é fundamental que nós possamos divulgar cada vez mais o trabalho do ouvidor, que nós possamos fortalecer essa enorme rede, a maior do Brasil, essa rede estadual de defesa do consumo, de defesa do usuário, que temos pela Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público de Estado de São Paulo, fortalecer essa rede de mais de 350 ouvidores, para que possamos também estabelecer esses critérios de decisão. Por isso que nós temos que compreender o papel do ouvidor no fortalecimento da democracia e no fortalecimento desse processo de participação junto à administração pública. No nosso histórico, nós temos esse orgulho de termos já, por 17 anos, desenvolvido os mecanismos previstos na lei, ou seja, colocar em prática o que a lei define. Fortalecendo isso, esses processos de conhecimento, nós vamos cada vez mais criar no Estado de São Paulo, e para isso é necessária, é importantíssima a participação e a compreensão de todos os servidores públicos, dos gestores públicos, que nós não estamos lidando só com problemas, nós estamos procurando soluções. E a ouvidoria é fundamental neste processo de fortalecimento do Estado Democrático e do Direito, e especialmente, no caso de São Paulo, de manter essa longa tradição de compreensão e de entendimento do cidadão. Legenda Adriana Zanotto